É você que tá encalhado ou tá encalhada Aproveita o dia 13 de junho e pede pro Santo Antônio Pra desencalhar de uma vez a mais Você é moça também Eu pedi numa oração ao querido Deus metal E me der seu matrimônio Deus metal disse que não, Deus metal disse que não Isso é pra um Santo Antônio Eu pedi numa oração ao querido Deus metal Que me der seu matrimônio Matrimônio, matrimônio Isso é lá do Santo Antônio Implorei a Deus metal Desse ao menos um cartão Que eu levava a Santo Antônio Deus metal ficou zangado Deus metal sobe a cartão Pra show de rock arredado Implorei a Deus metal Que me desce um cartão Que eu levava a Santo Antônio Matrimônio, matrimônio Isso é lá do Santo Antônio Deus metal não me atendendo A São Pedro foi correndo nos bordas do paraíso Disse o pedro no sorriso Minha gente eu sou chaveiro Nunca fui casamenteiro Deus metal não me atendendo A São Pedro foi correndo nos bordas do paraíso Matrimônio, matrimônio Isso é lá do Santo Antônio Eu pedi uma oração ao querido Deus metal Que me desce um matrimônio Deus metal disse que não Deus metal disse que não Isso é lá do Santo Antônio Eu pedi uma oração ao querido Deus metal Que me desce um matrimônio Matrimônio, matrimônio Isso é lá do Santo Antônio Em casa logo de uma vez Eu não aguento mais Fiquei encarinhado Só com Deus metal do meu lado Tudo que eu faço Só tem um Deus metal É que eu não possuo Uma esposa Ora, bolas Amém